E vamos agora para a grande final do GP do Noguim, até 85 crímenes. Eu vou chamar o primeiro finalista para o córner azul, vem aí, Jonathan Cunha! O Jonathan Cunha, que venceu aí a primeira luta e se classificou para essa final junto ao Patrick Senora. O Jonathan Cunha, que venceu! O Jonathan Cunha! E o seu adversário para o córner vermelho, Patrick Senora! Patrick Senora, ele que é um grande vencedor aí e está chegando para fazer essa final do GP de Noguim, até 85 quilos contra o Jonathan Cunha. Vamos receber aí o Patrick Senora! E vamos à superfinal do GP do Noguim, até 85 quilos. Luta programada para apenas um round de 7 minutos, onde apenas a finalização interessa. Caso o round termine com alguns atletas com golpe encaixado, esse sairá vencedor. Caso o contrário, abre-se o Golden Score. Eu vou começar apresentando o primeiro finalista que está no córner azul. Ele posou 82 quilos, cavado, 100 metros e 71 de altura. 28 anos, da Academia Carson Gracie, da cidade de Joinville, em Santa Catarina. Senhoras e senhores, com vocês, Jonathan Cunha! E vamos ao seu adversário, o do córner vermelho. Ele posou 77 quilos, cavados, tem 24 anos de idade, 1,78 de altura. Da Academia The Match Champion, da cidade de Joinville, em Santa Catarina. Senhoras e senhores, com vocês, Patrick Senora! Árbitro Central, Júnior da Silva. E vamos, então, para mais um combate a final do GP, então. De no G até 85 quilos, Jonathan Cunha versus Patrick Senora. Vamos, então, para um combate técnico. Os dois venceram o primeiro combate, cada um. E agora, com certeza, vai ser uma luta bem técnica, né, Diego? Uma luta duríssima aí para ambos. O jogo dos dois não casa um com o outro, tá? São dois jogos completamente opostos aí. O Jonathan é um cara muito aguerrido, muito forte. E o Senora é um cara que trabalha muito bem por baixo. Então, vamos ver o que vai rolar aí. Eles estão, os dois atletas, no centro do ringue, em pé, ainda se esgrimando aqui. Agora já o Senora já está puxando aí para baixo. Vamos ver como se comporta aí o Jonathan Cunha. Se ele vai aceitar vir aí para a guarda aí do Senora. O Senora já está ali na posição tentando puxar. Os dois esgrimando, fazendo trabalho de força também, se estudando, pensando na estratégia da luta. Lembrando que são sete minutos corridos, né? E termina com finalização. Então, eles vão aí também para o... Agora ali o Senora está tentando puxar para a guarda. O Jonathan ainda em pé, tentando ver a melhor posição para entrar. Você vê aí que agora aqui o Senora, ele não quer realmente a luta por cima. Ele quer realmente ficar por baixo, tá? O Jonathan é um atleta bastante duro. Ele é um atleta que trabalha muito justo. Olha lá, já quase passou a guarda do Senora. Mas por ser uma luta aí sem pano, ela acaba sendo muito explosiva. Os dois são bastante explosivos. Eles vão trocar muita posição até eles conseguirem estabilizar alguma posição. Mas o jogo do Jonathan é conseguir estabilizar alguma posição e ir ganhando... Fazendo um jogo bem justo ali com o Senora, não dando espaço para ele trabalhar. O Senora é um cara muito dinâmico, é um cara flexível pra caramba. Então, ele vai buscar a luta, a luta ter mais espaço. Qualquer espaço, o Senora, ele consegue entrar com alguma posição. Ele mostrou isso na primeira luta. Então, essa luta aqui, a gente pode ter certeza que vai ser um lutão sem pano. É isso aí. Então, é a final do GP. Nougui até 85 quilos. O Senora está ali já por baixo, né? E o Jonathan Cunha ainda em pé, tentando ver o melhor momento para conseguir progredir ali. E fazer seu trabalho ali também no solo. Vamos ver ali os dois atletas ainda assim, ó. O Senora, tentando agarrar a perna ali, o Senora já deu o bote ali na perna ali, tentando fazer uma chave, puxando ali o calcanhar. Muito bem defendido pelo Jonathan. O Jonathan já levantou, eles estão numa posição ali meio que bem complicada. O Senora tentando atacar o calcanhar do Jonathan, mas o Jonathan já conseguiu entrar. Ó, o Senora já variou para outra perna. Já variou, é, já puxou outra perna. Agora o Jonathan está indo para cima dele, pesando direitinho. O Jonathan, ambos, aí o Jonathan tocou o pé. Também puxou ali para tentar finalizar. Os dois no berimbolo ali, ó. Muito técnico. Ele conseguiu pegar ali com a carreira. E finalizou. Finalizou. Jonathan Cunha finaliza. Patrick Senora. Uma chave. Uma super finalização do Jonathan. Acabou atacando o pé do Senora. O Senora estava tentando fazer o ataque de pé. O Jonathan muito rápido. Muito justo a posição. Méritos do Jonathan. Ambos. Baita dois atletas aí. Super luta, hein? É isso aí. É isso aí. Jonathan Cunha foi o vencedor, então, aí da final de GP até 85 quilos. Aqui no S100 Combat 3. Já já o anúncio oficial foi por finalização. Jonathan Cunha é o vencedor, então, desse GP até 85 quilos de Nougui. Daqui a pouquinho, três disputas de cinturão. É já já. E agora o nosso anúncio, Luiz Moraes, anunciando oficialmente o resultado desse combate. Já está aqui no octógono para a entrega do troféu do grande campeão do GP de Nougui. Até 85 quilos o organizador do S100 Combatinho Rodrigo. E vamos ao resultado oficial. Há dois minutos e 54, a luta foi interrompida pelo árbitro central, Júnior da Silva, declarando um vencedor. E campeão do GP por finalização, chave de pé, o atleta, Jonathan Cunha! E campeão do GP de Nougui. E campeão do GP de Nougui.